Linda bola colocada que foi morrer no fundo do novo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Aí a chapa esquerda. Do maior artilheiro do campeonato, Caio Ribeiro, que dia. Ele bate o recorde e escreve o seu nome na história da competição. Eu tenho que chutar essa bola, não tem que ir. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Eu tenho que fazer a escolha, eu brinco isso. 0 a 0, que já deu nada. Mais minutos, teremos até 16. Você tem que dar isso para o segundo. Boa interceptação. Leu, ganha o lance. Pedida de para em profundidade. E sai por risco. Que cavadinha foi essa, Caio Ribeiro? Por muito pouco, essa bola não entra. Vilan, fez tudo certo. Deu azar. Caiu, a grande surpresa do grupo, são os donos da casa. Estão mostrando que tem um elenco competitivo que não pode ser menosprezado. Esses bons. Tem espaço, dá para descer. Gol! Do PSG! A gente viu que a marcação alta pressionou, roubou a bola e foi parar dentro do gol. A defesa roubeu a bola. Reiniciada a partida. O PSG vence por três gols. 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 Vem a bola batida. Gol! De novo! O terceiro do jogo! E o placar do jogo. O PSG vence por três gols. O PSG vence por três gols. O PSG vence por três gols. Olha só, tem gol na partida da Yubi. Guga, saiu o primeiro gol da Yubi. Quem marcou foi a Matala Kedeli. De Maria. A defesa bobeou e pagou o preço. Agora está 1 a 0 no placar com 14 minutos no relógio. Obrigadíssimo, Natália Lara. Caio, tem gente que pagou o ingresso só para ver esse cara jogar. Ele pode atingir uma meta importante. Um gol e ele iguala o recorde de gols marcados numa só edição. O foco hoje é todo em cima dele. É a oportunidade para a Nigéria com o Jota. Dá com espaço para avançar, olha. Gol! Para o balanço, confiança dele. É gol contra. Não adianta remoer, a bola já entrou. E agora a gente revê esse gol contra, Vilani. 5 a 0 no placar, que pancada. É isso. Maior já passamos de 16. E não temos tempo pra na cara. Que primeiro. Eu disse muito. Ele trouxe. Para fazer. Mas quando ele ia morrer, ele tentou. Ele tentou acabar de ir a barra do goleiro. Atentos perto do lance. Caio quis fazer graça, foi inventar. Perdeu. Tá de mano, quero ver. Tem que pegar meu rosto. Tem que pegar meu rosto. Gol! E aí? Caralho, tem que pegar o assunto. Tá. Galvão direito. Virou parceiro. Massacre. Boa! Boa! Daí a repetição pra você, Claudio. Deixar também. Grande técnico do Flamengo. Dizia. É a teia de aranha. É a teia de aranha. O tempo todo. Mas é muito eficiente. Nossa! E em esporte. E tudo isso. Gastando esse. O campeão do meu lado. O campeão do meu lado está pranchocado. Vamos descobrir. Se o jogo. Jonas deixou a marca dele na história do Benfica, Caioba. Foi o primeiro brasileiro a passar dos 100 gols com essa camisa. Com 35 anos de idade, ele ainda estava marcando gols como um menino no Benfica. O Vilani, ele jogou muito no Benfica, o Jonas. Grande artilheiro. É o papo assim que ele não tem que ter nada com isso de bola. Isso tem que ter tudo zoado. É o peruco. É o papo. Por enquanto, dá 0 a 0. Falta gol. Falta emoção. Jogo muito frio, calculado. Erra o passe. Que burro. Dá 0 pra ele. Ai, 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 ai. Pode ser uma bola. Tim Maia. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Pro segundo tempo, a Arena Nacional do 17. Marcação forte pra retomar o meio do campo. Gol! Jogo de ultimições do intervalo chocolate está desenhado. Tem espaço. Dá pra avançar. Pegou! Salvando o Matamano. Ele jogou certo. Incrível a defesa do goleiro. Messi escandeu adindo. Longe. Longe sem direção em toque de cabeça. Marcação alta. Forte. Em cima da saída de bola. Bateu! Sobre o travessão. Que bomba! Quem será que é arranque o Caneco? Ele deu o comandante. Trouxe ele de noção. Eu vejo que o Coelho está tendendo um... Recuperam a posse. O que é que o Coelho está tendendo? 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 Messi recebe. Ele abre aqui na esquerda para o Campeão de Ounga. Precisa amanhecer mais no jogo. Perdeu. Bola arrombada. Jogo parado. Impedimento no lance. Voltava da posição regular. Pra morrer, de repente, leva um mês, Caio. Campo aberto pela frente. Afasta o goleiro. Afasta o perigo. Dá sozinho. Se perder, já era. A chance. Vem o goleiro. É uma tentativa de cavadinha. O goleiro estava atento à jogada e acabou defendendo. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. postando a bola na mão todo, viu? Pelo menos a árbitragem. É, a lava e o John. O John, o John, você falou, você está no setivo. Ele está meio subido. O John se destacou na fase de grupo. O John está rolando até aqui. Ih, meu Deus. Olha aí a Ligéria. Vitória paracial do PSG. Já está rolando o tempo. Chega o tempo. Maravilha. Maravilha. Lucas Persegar. É desse gol que custa isso aí. É desse gol que custa isso aí. É desse gol que custa isso aí. Arropeberto de goleiro. Golação. Do futebol. Do futebol. Esse gol é para a gente ver um monte de vezes. A facilidade com que ele se livra para fazer o gol é brincadeira. Olha como ele gira em cima da bola. Que golaço. Vai ser arremesso. Jogada limpa. A moral da bola. A. Mbappé perdeu. Fabián Ruiz. Bateu de goleiro. Bateu. Bateu. Mbappé. Bateu. A. Bateu. Bateu. Que canudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali. Até passou perto, mas nessa distância tinha que ter feito gol. Logo mais, Lidia, é o campeonato francês. Paris Saint-Germain contra o Strasbourg. Acho que a torcida pode esperar uma... Livre pode descer pro ataque. Olha a cavadinha. Pra fora, abusado, folgado, ele toca de cavadinha, a bola passa, Caio. Ousadia, alegria, moleque, ódio. Faltou só um pouquinho mais de controle na finalização pra lembrar. Dividida limpa. Carrega só assim, eu quero ver. Arrisca de cavadinha. Pra fora, cavadinha. O segundo, seguramento, o travesseiro. Precisava controlar, calibrar um pouquinho mais a força. Mas nem dá pra criticar, porque saiu por muito pouco. Mbappé. 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 Mbappé, olha o gol. Gol! Mbappé. 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 E tem tudo pra sair de campo com o placar ainda maior. Olha só os números da partida. Mbappé. Que metida de bola, quero ver. Que defesa fantástica. Mbappé. 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 Salta o goleiro para fazer a defesa. Atenção, PSG vai mexer. Escanteio com o Drado na área. Tentou afastar a bola, cruzar a derrota em perigo. Boa o goleiro para fazer a defesa. Vão descendo, chance de contra-ataque. Boa as ameaças. Preciso, intercepta o passe. Juntamente, tem a posse, está pressionado, zona perigosa. Que finta, deixa a marcação à toa. Mantou para fora, ele mandou uma bomba para o gol, passou perto o Caio. Mas estava cara a cara com o goleiro, dava para ter feito o melhor. Faltou um pouco de tranquilidade para fazer o gol. Soca, entrega a bola de presente. 35 gols, segundo tempo, 10 minutos, finais de tempo regulamentar, quero ver. Olha só, tem gol na partida da Juve. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. O placar a bomba, jogo de um time só. Que goleada. Arriscou de longe, pegou com força, mas faltou precisão. Essa não levou o perigo. Fim de jogo, se aproxima. Grande apresentação, boa vitória fora de casa até aqui, Caio. Vilani, a torcida do PSG com certeza está feliz da vida nesse fim de jogo. O time apresentou um ótimo futebol e aproveitou as chances que apareceram. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimo. Dá um toque sobre o travessão, é escanteio. Confirmado, um escanteio para o Paris Saint-Germain. Jota, a equipe da ONU também chegou ali no grupo. O Moicu, o Joga, mas... Bateu por cima na área. Pouca qualidade, viu? Está aí, o apito final. O PSG. Muito boa atuação do meio para frente, Vilani. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. Mereceu essa vitória. Mereceu, Marília, Galvão. Margar o encontro contra o Browning, que não gostou nada de sair, né, Brad? O Lando sentiu bem com ela. Melhor de trocar, você falou. Não, 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 não. Tipo, mas é tipo, ele está sentindo uma pressão. Aí. Margar o encontro contra o Browning, que não gostou nada de sair, né, Brad? Browning. Eu nunca vi o Magal perder novo. Grande Magal, quando passou a solidariedade a ele, que foi furtado ontem, saindo da Arena Nacional 27, perdeu o seu celular para um jovem que caiu no céu. É, um jovem demais, que passou de um aluno veloce, que levou para ele o celular do Magal e hoje está no WhatsApp. Então, se você é amigo Magal, tem o WhatsApp, tá? E aí, o Magal ia pedir o nome desse mandato, com certeza que é, mas dessa vez não é ele. Vamos ver, BZK. BZK também, o bom. A defesa que teve por ele nombrar aí, olha, se ele está retirando assim, podemos prorrogação, caso não dê a prorrogação, se o placar continuar o mesmo, aí sim, churá, o final é assim, Brad? É sério. BZK também é um outro final, mas... 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 KZ também é um outro final, né? E aí...